O acidente aconteceu na manhã da quarta-feira. O corpo desse motorista foi encontrado apenas na tarde da última sexta-feira. Foram mais de 48 horas de buscas intensas feitas pelos bombeiros ali da região. Essas buscas foram dificultadas porque choveu bastante nos últimos dias, o que deixou a água do rio Paranapanema mais barrenta, mais turva, então diminui bastante a visibilidade. Esse acidente aconteceu exatamente em cima da ponte. O caminhão que caiu no rio se chocou com uma carreta que vinha em sentido contrário. O motorista dessa carreta parou para pedir socorro na hora que viu tudo o que aconteceu ali e informou à polícia que o motorista que caiu teria invadido a pista contrária. O fato é que os dois caminhões bateram ali lateralmente e aí um deles perdeu o controle e acabou despencando de uma altura de aproximadamente 40 metros. Essas buscas, como eu disse, começaram logo na sequência do acidente. Na sexta-feira de manhã foi retirada parte da cabine e aí só na sexta-feira à tarde que conseguiram resgatar o corpo desse motorista foi enterrado na cidade de Cornelio Procópio, onde ele morava, causando muita comoção. Afinal de contas, ele era caminhoneiro já há 15 anos, bastante conhecido na cidade, casado, pai de três filhos, estava vindo justamente descarregar aqui em Cornelio e passar o feriado com a família, um plano que infelizmente Rivaroli foi interrompido por essa tragédia. É contigo.